E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo na medida do possível? E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force, onde vamos fazer a limpa aqui contra as pessoas que não importam. Então, falta enfrentar os dois carinhas aqui que estão nessa paquera bonita. Chega aí, vocês dois. Vou enfrentar vocês aqui rapidão. Só para zerar isso aqui. Quero zerar. Olha só o rio. Grande abraço, rio. Eu sou de Pernambuco. Parabéns. Parabéns é esquisito, né? Seria mais lógico dizer. Muito bom conhecê-lo para mostrar a vocês como eu sou bom, né? Em básicas saudações humanas. As pessoas nunca vão suspeitar que eu sou um ET. Deixa eu colocar aqui pedra. De novo, cara! Deixa eu ganhar com a pedra uma vez, por favor. Obrigado. Obrigado. Vamos ser o segundo. Vamos ver o que ele tem para a gente. E vamos responder eu contra o rio. Eu acelerei um pouquinho a velocidade, porque eu vi o feedback de vocês do primeiro vídeo. Do segundo, ainda não. Aumentei bem pouquinho. Aumentei de normal para fast. Ou seja, para rápido, né? E também vi que vocês me disseram que esse jogo já está completamente traduzido para o português. Já tem uma versão plenamente traduzida dele. O que é interessante. Não sei se eu quero ou não jogar essa versão, mas é bom saber que existe, né? Com certeza. Vamos lá. Puxar essa cartinha. Não tinha colocado o autodraw, não? Caraca, achei que tinha colocado um autodrawzinho aqui. Modo homem, essa bagaceira. Bom, olha. Eu só tenho essa cobra. Que legal. Essa cobra é mó boa, rapaz. Tá certo. Vou usar ela, inclusive. Talvez eu esteja gastando ela um pouco apressadamente. Tá bom, pinguino. Vai tu, então, primeiro. Depois a gente coloca a cobra ali. Vamos lá. Vamos colocar o pinguim orelhudo aqui. E vamos fazer com que ele engaje em combate. Contra essa carta virada para baixo aqui dele. Ok. Foi um grande sucesso. Um sucesso em eu perder minha própria vida. Não é isso? Era tudo parte do plano. Perder minha vida era parte do plano. Vamos lá. Tá parecendo o último duelo que eu fiz. Só que eu sou o meu oponente, né? E tomava 800 de dano toda hora. Com batidas erradas na defesa adversária. Ih, rapaz. Esse efeito de monstro. O que é que isso faz? Durante o meu físico, flip, discard, defense, position. Vamos olhar. Vamos olhar, velho. Face, down, defense, position. Eu lembro dessa carta ainda, viu, cara? Ainda estou lembrado que carta é essa. Não adianta você fazer o que você fez. Que eu estou lembrado. Queria uma carta de tributo agora. Me vê aí uma cartinha de tibetis. Não. Vai ficar difícil, né? Porque nem a minha cobrona aqui, bolada, pode fazer isso aqui. Pode resolver essa situação. Vou jogar essa carta aqui. Em modo de defesa. Ela não vai morrer. A gente vai ganhar um bônus de ataque. End phase. Será que consegue matar minha criatura? Não conseguiu no último turno. Então, estou achando que não vai conseguir agora, né? Se eu ativar uma pessoa passando e ele puxa essa carta do jeito que ele puxa, essa pessoa teria morrido. Ahn. Quando essa carta é flipada, você pode mudar o ataque e a defesa de um monstro de terra no campo, no final, até o fim desse turno. Pode mudar a dela própria? Dá para fazer isso? Vamos ver. Não, já vi essa carta, gente. É a mesma que eu acabei de ver. Ele vai usar realmente a própria carta. Uh! Sempre que ele fez essa coisa toda, vocês invocaram outra criatura no final das contas. Mas deixa eu ver aqui. Caraca, que texto gigante. Meu Deus! Isso é a lacração do Facebook. Vamos lá. Depois que esse monstro destrói... O número de monstros aqui é uma história de batalha. os seguintes efeitos acontecem em ordem. A carta que recebe a defesa, a negativação de cartas mágicas e armadilhas, que usam essa carta como alvo. Uhum. Você pode invocar um Fush ou Rich, da sua mão para o seu deck, tributando essa carta durante sua mainframe. Isso aqui não é importante, velho. Quer dizer, depende do que Fush ou Rich seja. Deve ser algo bem problemático, né? Tá certo. Ok, ok. Ele vai destruir uma carta minha que vai colocar ele ali em prática o segundo efeito. Não quero. Isso aqui está de boa. Isso aqui eu sei o que é, a gente já viu. Essa batalha está indo no caminho desagradável. Aqui é a minha pessoa. Não vou negar a vocês, não. Esse caminho não está me favorecendo. Ok. A gente já não pode. Eu sei o que ele vai fazer. Já sei. Eu já sei. Eu não posso destruir ele. Tá bom. Só que o segundo ataque dele vai acontecer o seguinte. Ele vai ativar a minha carta. O ataque não vai passar. E a gente vai ter um buff aqui agora. Considerável, né? Porque a gente vai ter 200 pontos a mais. Então, teoricamente, nossa cobra consegue vencer ele ali. Vamos voltar uma coisa para a mão dele aqui. Isso aqui exige um certo tributo, né? Mas eu queria tirar isso da minha vida, talvez. A gente pode, talvez, jogar outra carta dele fora. Tipo, essa aqui, ó. Vou jogar essa aqui de volta, porque aí ele não impede, né? Que eu faça o que eu quero fazer no meu próximo turno. Eu já sei o que vai fazer. Então, vou colocar ela virada para baixo. Flipar. Beleza. Essa aqui está suave. Ah, mas eu vou colocar ela na minha face 2. Não faz diferença nenhuma. Beleza. Devia ter voltado a carta mesmo. Mas está bom, vai. E por estar bom significa que está ruim. Mas é o jeito. Vamos lá. Vamos torcer para isso dar certo. Eu posso torcer para isso dar certo? Posso usar isso aqui também, né? Acho que eu vou usar isso aqui. Vou garantir isso. Vou usar o gigante trunete, que eu quero garantir que esse golpe passe, porque ele é bem importante. A carta dele, de outra maneira, pode ser um problema grande aqui para a gente. Vamos lá, entrão. Entrão é bom, hein? No B-Gamer. Vamos lá, então, aqui. Bater de 2.000 contra 1.900. Fazer esse dano ali. Limítrofe. Nós conseguimos. Uma boa vitória aqui. Beleza. Terminamos o nosso turno, então? É, né? Invocação já feita. Vamos encerrar por aqui. Estou atrás ainda nos pontos de vida. Mas o jogo está ficando mais dinâmico. Vamos lá. Lá vai ele cortar a minha testa. Beleza. Nem fez o ano. Colocou o monstro virado para baixo, em modo defensivo. E lá vai ele. Mas eu já tinha feito isso antes. Isso não modifica muita coisa. Podia usar mais do que uma carta só, que aí podia usar minhas... Minhas penas aqui, muito loucas. Contra ela. Deixa eu usar um pouquinho de cura. Talvez a cura seja o gatilho para ele invocar, para ele usar a carta dele. Nem foi. Então foi triste. Tá. Temos um monte de criatura aqui. Vamos usar o seguinte. Não sou muito fã do que eu estou fazendo, não, mas... Vamos continuar seguros aqui, né? Atacar. Essa daqui, que eu sei que não é 2 mil de... É a mesma carta duas vezes. É a mesma carta duas vezes. Produção. Ele tem 200 cartas iguais. Com 2 mil de defesa. Produção me ajuda. Produção. Ele tirou ali mais uma carta. E tem mais cartas do que eu tenho, né? O que é um problema. Não. Tu vai fazer um ataque errado aqui, então pode ficar à vontade. Se bem que ele pode usar como tributo, né? Porque às vezes ele gosta de fazer isso e depois usa como tributo. Não. Ele vai atacar errado mesmo. Podia usar essa carta ali, mas os meus ataques estão passando. Então não tem muito por que fazer isso. O problema é que as cartas dele se protegem, né? Como elas têm habilidade, elas simplesmente voltam... E se protegem ali. Que é um saco. Lá vai ele ali de novo, se proteger. Dá para ir no Velro e Feche nesse jogo aqui, né? Estou com um pouco de receio de que eu esteja... As minhas configurações não estão valendo muito. Mas bora lá, tá? Não. Não. Três cartas agora. Beleza, né? É bom que nesse jogo, pelo menos, ele sinaliza qual carta eu posso usar, né? Isso é interessante. E agora o que a gente faz aqui? São 200 criaturas, gente. Quem quer entrar? Entrar tudo. Modo de ataque. Para não atacar. Agora a gente vai... Na Battle Phase, usar uma criatura só e ver se passa. Só precisa de um buffzinho. E eu tenho cartas que buffo. Podia ter vindo uma dessas, né? Quick Play Spell! É sério mesmo isso? Ah, meu Deus... Que saco. Tá bom, velho. Já sei que carta é essa. Vou tomar 400, é isso? A carta tem um efeito ainda? Não tinha visto isso. Vamos ver. Defense Position. Esse cara é flipada. Em crise, ataque e defesa desse cara por 300 pontos. Tá certo. Mas ele não consegue matar ainda. É bom que... Isso não contou com o que eu tomei, né? Só rolou depois. Tá de boa. O cara construiu uma parede aqui. Que tá de parabéns, viu? Não consigo passar nem com a desgraceira. Lá vai ele. Batei na minha criatura em modo de ataque. Ok. Vou tomar um dano importante aqui. Na verdade, nem tanto. Que eu tô bufado, né? Esqueci até do meu buff. Tava contando um buff na criatura nova, não. Tá. Tô nem aí. Desflipa ele de novo. Mas eu posso matar ele agora. Cadê minhas cartas que exigem tributo? As cartas boas. Vamos falar no português, né? Cadê as cartas boas? Cartas boas. Podem vir já. Se não for pedir demais, eu agradeceria, viu? Algumas cartas que atacam mesmo. Senão esse jogo vai demorar 38 anos. Bate aqui. Beleza. A gente passa. Show. Ataca ali no cantinho. É o cantinho aqui. Essa aqui é a boa. Não vai passar, né? Vou tomar 50. Monster Effect. Quantos Monster Effect tu tem, cara? Tá. Mas o defeito das outras cartas. Ele vai olhar minha carta. Tudo bem. Olha aí. Fica à vontade. Isso não vai adiantar de nada pra tu. Tua inteligência artificial não é tão boa o suficiente pra isso ser relevante. Eu acho. Ok. Vamos lá. Quem é que vai? Quem é que vai? Me dá alguma carta de compra de cartas? Mais um monstro em modo de defesa. Ok. Não. Tá de boa. O pessoal vai flipar ali de volta. Termina o turno. Por favor. Coração das cartas. Me dê uma carta boa. Isso não é bico que eu queria, não. Só uma carta mais simples que isso. Bom, isso na verdade é bom, né? É. Isso aqui na verdade é bom. Vamos lá. Vamos summonar esse aqui. No lugar do quê? Da defesa ou do ataque? Eu acho que eu vou por o máximo ataque aqui, viu? Vamos jogar essa bagaceira fora. É uma boa defesa que eu tenho, é. Mas a gente vai partir pra essa cabeça. Agora a gente começa a bater aqui. Battle phase. A gente bate aqui. Nas criaturas do meio. Que eu sei que elas tem 2 mil de defesa. Então, né? Só ele consegue matar. Essa aqui, ela vai nessa aqui. Que eu sei qual é. 1.400 de defesa. Uma vez que essa carta... Eu esqueci o efeito dela. Ah, ele vai olhar minhas cartas de novo? Pode olhar, cara. Tu já viu a carta, seu desgraçado. Ok. Vai. Esqueceu. Quis olhar mais uma vez. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu esqueci. Rapidão. Rapidão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Palhaço. Vamos lá. Here we go. Here we go. Puxou a carta. Cortou uma sobrancelha. E o que que vem agora? Mais uma carta em modo de defesa. É o rei da defesa. Acho que eu vou usar isso aqui pra destruir essa carta dele. Tá. Ando este espelho tropecado de fios? No. Tá de boa. Terminou o turno. Temos um turno limpo aqui. O que a gente faz agora? Bom, a gente sabe o que tem ali embaixo, certo? A gente pode tentar potencializar o dano aqui. Invocando um pinguino. Pinguino. Cai pra dentro. Pinguino. Vamos fazer o seguinte. Battle phase. Vamos lá. Isso vai aqui 100% das vezes. Isso aqui vai aqui. Era essa a carta, né? Agora era essa. Ah, meu Deus. Ah, qual era? Acho que era essa. Isso. Acertei. Beleza. Era essa aqui. Agora, é o momento de se pensar. Se eu uso isso aqui... É, vou garantir, vai. Pensei. Talvez eu queira usar a mais frax pra aumentar o dano. E devia ter feito isso mesmo. Mas acho que é de garantir, né? Vai lá. Direct attack, sim. Não quero checar nada, não. Tô de boa. Bate aí. Bate aí na dramatização. Acho que eu tenho que mudar essa configuração pra very fast. Pra muito rápido. Porque o rápido não tá tão rápido. Não está tão rápido quanto eu gostaria. Vamos lá, então. Bate aí. Isso. Dramatiza. Maravilha. Gosto. Dramático. Acho que a gente gosta aqui de ver. E age phase. Não. Tô de boa. Turno 17 com o nosso amigão. Puxou uma cartinha. Maravilha. O que é que vem agora? Meu exército lá montado aqui, meu garoto. Ih, ele vem com vontade, hein? Ele vem com espírito Hakatanga. Lá vem essas cartas de flip de novo. É o mesmo que é feito das outras. Esse aqui é inútil nesse momento. Vai. Ataca aí. Faça o teu último ataque. É feito aquele time que tá ganhando. Que tá perdendo, melhor dizendo, né? De uns 6x0. Mas aí faz um golzinho. Ele tá fazendo um golzinho dele ali. Golzinho de honra. Modo de defesa não, cara? Olha o Umi. Vamos usar o Umi aqui. Queria o Umi muito antes do que isso, né? Mas nunca é tarde. Na verdade é tarde, sim. Mas a gente vai usar mesmo assim. É, vamos lá. Battle Phase. Vamos conseguir o máximo de dano aqui na cara dele. Bate aqui. Isso. Já tô tocando a musiquinha. Cara, você tá escutando a musiquinha? A musiquinha de tu se estrepou? Musiquinha boa, né? Vamos lá. Ataca aí direto. Isso. Não. Toda hora eu clico nisso. Não para de mandar. Não quero. Não quero. Só ataca ele. Só mata ele. Vamos lá. Mil e 100. Ataca mais uma vez. Direct. Isso. Tá bom. Vitória conquistada. Beleza. Meu compadre. É isso. Morre aí. Morre aí. Maravilha. Morreu. É, perdeu. 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 Perdeu, campeão. Perdeu, né? Foi isso. Vamos enfrentar logo esse cara aqui. Esse outro para não perder tempo. Vamos lá. Segunda batalha contra o Tristão. É só Tristão. É quase o Tristão. Será que é ruim, né? Igual? Vamos descar... Ai, meu Deus. Esqueci para acelerar o jogo. O Good Noob Gamer. Será que dá para acelerar no meio assim? Ou tem que sair para o menu principal de novo? Bom, mas eu devia ter tentado. Vamos lá. Mas para o próximo a gente tentar de novo. E perdi de novo. Minha pedra perde muito. Vamos lá. Ele vai ser o primeiro. Agora eu vou ser o segundo. Tá bom. Isso não me incomoda. Vamos lá. Enfrentar o Tristão. O Tristão Genérico. Imagina ser o Tristão Genérico. É triste isso, hein? Caraca. Seu Tristão Genérico. Mas ele não é o Tristão. É só um nome parecido. Só isso. Tem... Tem nada demais. Eu gostei dessa mão aqui. A cobra é boa. A gente tem uma carta de tributo. É uma mão interessante. A gente tem o Umi também, na verdade, né? O monstro ali virado para nós. Vai colocar uma cartinha, né? Para protegê-lo. Nada mais clássico do que esse começo. Começo mais tradicional impossível. A gente vai colocar o nosso Jellyfish aqui. Primeiro a gente vai meter o Umi no campo. Vamos lá. Vamos fazer esse campo ficar mais aquático aqui. Chega desse vortes. Cheio de nada. Vamos colocar o nosso campo aqui para ser aquático. E agora a gente invoca o nosso Jellyfish. Modo ofensivo. Está com 1400, né? Vamos ver se é o bastante para eu conseguir matar a criatura em modo de defesa dele. É o bastante. Se bem que a criatura parece que tem um efeito. E qual é? Qual é a brincadeira agora? Qual é a brincadeira? Quando essa criatura é invocada para o cemitério, você pode remover uma carta. Você pode remover a Graveyard Spell... Ah, ele pode remover essa carta do cemitério para invocar um Pitten de Dark Clown da sua mão ou deck. Que carta é essa? Vamos descobrir, né? Ok. Será que isso é uma cartinha tranquila? Ah, é uma igual. Ok. Quer dizer que ele basicamente renova e impede que eu limpe o campo dele. O que pode ser um problema, né? Que ele ganhe aí um tributo. Vamos ver se ele consegue colocar isso em prática. Não. Estou suave. Não. Para com isso. Vai. Ok. 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 Ruim. 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 Eu sei que é uma carta ruim para a gente. É isso que eu sei que essa carta é. Vamos lá. A carta com ataque decente. Relativamente. Decente. Mas decente ainda assim. O que tem agora para fazer? Ah, tem outro. Ele vai colocar o outro para atacar direto. Tá. Tá de boa. Tá de boa. Isso não está tão de boa. Eu não gosto disso. Duas cartas viradas para baixo. Vai matar minha criatura, né tiozão? Não é palhaceto. O aboco. Vamos lá. O aboco pode ser uma boa. Teria sido uma boa nesse turno, inclusive. Mas não ótimo. Vai. Ok. Por favor, criatura. Golpe. Entre. Essa minha criatura é importante. Se o golpe dela não entrar, eu vou ficar triste. Matar essa aqui mais forte primeiro. Tentar, né? Já foi. Não tinha como evitar isso, né? Aparentemente. O que é muito bom. A gente agradece. Terminamos nossa fase. O que a estrela faz mesmo por mim? Tem que lembrar o que esse Star Boy faz. Não sei por que chama Star Boy. Se ele não é muito boy. É mais estrela mesmo. Defendeu. Defendeu mais. Por que eu vou usar o aboco? Ele nem me atacou. Jogo, para de ser maluco. Vamos lá. Acho que eu não salvei minhas configurações. Olha, essa aqui deve ser o combo. Ele tem um benefício com o Homem aqui. Deixa eu ver isso. Acho que isso aqui me dá buff, se não me engano. Ah, face up in the field. Increase the attack of all water monsters para 500 pontos. E decrease the attack of all five monsters. É, face up in the field é que é difícil, né? Eu vou tentar fazer isso agora. Muito cedo para isso, eu acho. Que é a criatura que tem mais ataque aqui. E a defesa dele, como é que está? 1.200. Então, a gente vai colocar ela. Que é a nossa criatura com mais poder de ataque a princípio. E a gente parte para a porrada. A gente bate aqui e aqui. Não. E a gente... Olha ele fazer o negócio dele, que ele tem mais uma carta dessa. No deck dele. Vou fazer uma limpa dessas tuas coisas, cara. Quantas tu tem mais? Está acabando já isso, né? Embaralhou. Vamos atacar ela de novo. Quero ver quantas ele tem. Dessa palhaçada aqui. Tá. Ele selecionou não colocar o efeito. Quer dizer que ele não tem mais a carta. Né? Isso aí, joga. Para de querer me enganar. Ele não tem mais a carta, joga. Tem essa informação aí. Se ele tivesse, ele tinha puxado. Ele tinha puxado em todo o buraco. Literalmente. Até da rabiola dele. Vamos lá. Activate my spell. Não. O que é que isso foi? Level 4. O quê? Tá bom. Eu sei qual é essa carta. Não vai pegar uma carta do deck. É isso aí. Espero que não seja uma carta do deck problemática. O Dark Clown, que ele tem um flip chato. Ih, rapaze. Eu sei que isso faz muito bem. É, não. Agora não. Vou deixar ele atacar primeiro. Ok. Vai ser uma coisa muito feia que ele vai trazer aí, viu? Ah, é o Biquory Box. Eu conheço essa carta. Grande Biquory Box. Não, eu quero checar detalhes. Ela não tem detalhes. Não, ela não tem detalhes. É só uma carta de fusão. Hum, Ryukishin, né? That's so bad for me. Vou fazer o seguinte, né? Tomar uma porrada. É, vamos ativar, né? Vamos economizar esse negócio. O que eu faço? O Aboku. Infelizmente, eu queria um Negate Attack mais aqui, né? Mas o Aboku, ele faz a mesma coisa. Ah, então eu tô salvo. Pensei que o Aboku não serviria aqui, mas serve. O que é que isso faz? Porque esse Biquory Box, ele tá me destruindo aqui, viu? Dois Water Tapping Monsters. Não tenho nem Monstro de Ataque. Se eu pudesse jogar isso, isso aumenta 500, certo? O que é isso dessa carta? Tu vai me salvar. Tu vai me salvar, Estrelinha? Tu vai me salvar. Tu vai ser o salvador da lavoura. Vamos lá de Battle Phase. Estrelinha, minha querida. Você foi campeã, viu? Só digo isso pra você. Só digo isso. Vamos lá. Que épico, hein? Que épico. Que jornada. Que coisa emocionante. Vamos lá de 1800 aqui. Bater. Ah, é verdade. Aumenta o próprio ataque dele mesmo, né? Isso já fica um pouco mais interessante. Não é de todo ruim isso? E aumenta o próprio ataque em 500. Afinal, olha Aquático também, né? Beleza. Beleza. Meu deck aqui. Da Praia de Itamaracá. Tá funcionando muito bem. Porto de Galinhas. Tá mandando ver. Meu turno. Fazer teu negócio. Vamos ver o que ele vai fazer. Não estrói a minha Estrelinha, não. Tão bonitinha. Lá vai a Estrelinha. Acabou a morrer aqui, hein, gente. Ah, mas tu me ajudou muito, Estrelinha. Independente do que aconteça contigo. Você fez um bom trabalho. Jamais será esquecido a Estrelinha. Você salvou minha vida. Vamos lá. Ok, lá se vai a Estrelinha. Como é que ficou o desconto? Eu tomei quanto de dano aqui? Isso é uma boa pergunta. Tosa Coin faz o quê? Joga a moeda. Tá dizendo que se ele conseguiu o que ele quer, todas as minhas cartas são jogadas fora do cemitério. E se der errado, ele joga cartas do deck dele pro cemitério. Então, quem ganhou aí? Eu ganhei, né? Isso, eu ganhei. Joga teu bagulho fora aí, tio. Joga teu negócio fora que hoje eu tô com sorte. Vamos lá. Hoje é o meu dia. Qual é essa criatura aqui? Será que é boa? Ou será que é um lixo? É boa. É boa mesmo. Que impressionante. Uma carta boa. Quem diria que isso ia acontecer, né? Surpreendente aqui. Vamos lá. Invocar esse trio. Invocar esse trio aqui. Esse trio bonito. É. Vamos fazer desse jeito. Vamos bater com uma de dois mil. Depois, as outras vão face. Hyukishin. Rala peito. Rala peito. Rala peito. E agora os outros. Quer dizer, não tem mais outros, né? É a cara dele. A cara dele são os outros. Então, aqui, vamos fazer uma operação plástica nessa tua carinha aí. É, precisa dar uma melhorada, né? Pra ficar com a cara de alguma coisa. Tua cara tá muito genérica. Ok? Beleza. Bater mais uma vez. Na tua cara. Isso. Dois e trezentos. Estamos chegando lá. Batalhas sempre, elas têm um quê? De emoção. Eu nunca atropelo. Atropelo. 100%. Né? Essas batalhas aqui sempre tem um quêzinho ali de emoção. Pelo menos com esse deck básico do jogo aqui. Ok. Jogou um palhaço. Mas é só um palhaço mesmo. Não tem nada de mais. É só palhaço. É só isso. Ele vai matar a minha carta ali em modo de ataque, né? Minha mulherzinha. Vai. Tá de boa. Mata aí. 50 pontinhos. Tá de parabéns. Muito bom. Excelente, viu? Excelente. Você foi muito bem. Vamos lá. Agora a gente vai... Matar ele aqui. É, toda vez que eu toque a musiquinha na hora que eu vou ganhar o jogo. O jogo sabe que eu tô ganhando. Ele vai. Hora da musiquinha. Toda vez a mesma coisa. Toda vez que ele sabe que eu tô perto da vitória. Ele sobe a música. Interessante. Vamos usar a nossa carta nova aqui. Pra dar o golpe final. A nossa criatura forte aqui. Beleza. Vai lá, criatura forte. Use o último dano na cara dele. Beleza. Tá aí. Tá aí. Tudo nosso. É do Brasil. Mais uma vitória. A gente faz a limpa no dormitório. Todos os treinadores que não importam foram vencidos. Aqui no dormitório Sliver. É isso aí. É isso aí. Cabou. Cabou. K-A-B-O. Cabou. Acentos e complexos no O. Maravilha. É isso. Soletrando aqui. Eu mando um abraço. E eu não passou tempo nenhum. Não passou tempo nenhum porque é assim aqui. Ih, eu não queria ir pra cá. Eu não queria morrer. Beleza. Vamos dar um save no jogo. Vamos subscrever aqui. Maravilha. Não. Vamos voltar pra cá pro jogo. Vou terminar aqui com vocês. Beleza. Então foi isso. Jogamos aqui mais um pouquinho. Concluímos essa primeira parte aqui. De Yu-Gi-Oh! GX Tag Force. Não foi concluímos nenhuma primeira parte. Pra ser bem sincero. A gente não enfrentou ninguém importante pra concluir coisas. Porém foi uma parte legal. Toda maneira de ter jogado aqui com vocês. Acho que dava pra enfrentar talvez um desses três carinhas. Sem que entrar num desses quartos aqui. Descobrir qual deles é o quarto apropriado. Qual quarto da pessoa que eu quero enfrentar. O quarto do Jaden. O quarto do nosso querido Narigudim. Se eu ficar entrando aqui. Como eu já salvei o jogo. A gente pode entrar aqui no quarto das pessoas. Todo mundo aqui querendo beijo. Querendo ser beijado. E é isso aqui. Porque vocês estão tão amorosos. Quer dizer que eu posso enfrentar vocês? É isso? Não estou entendendo muito. Vamos terminar esse vídeo por aqui. Enquanto eles parecem... Vou sair um pouco daqui da frente. Que pela... Como eu fico aqui na frente. Porque eles estão querendo no... Não sei. Ter ali um relacionamento com a minha pessoa. E eu não estou muito aberto pra isso. Viu gente? Respeito muito a opção. Quer dizer. A orientação de vocês. Mas... Eu estou na minha aqui. Vou ficar aqui atrás. Mais seguro. Eu acho. Mas é isso. Obrigado a todos pela companhia. Comentários idiotas à parte. A gente continua talvez aqui. Em algum momento. Com futuros vídeos de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force. Deixa aí alguma dica. Alguma coisa que eu não coloquei em prática. Pra gente aperfeiçoar as coisas por aqui. Maravilha? Então é isso. Um grande abraço a todos. Olha mesmo pela companhia. E fui!